Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos qual o valor deste ângulo aqui. É o seguinte, eu pego dois pontos em uma circunferência, eles determinam um arco. Pego um ponto fora desse arco, que eu peguei esse aqui. O ângulo que eu construo assim se chama ângulo inscrito. E esse outro ângulo aqui, em que eu utilizo o centro da circunferência, se chama ângulo central. Ângulo central, ângulo inscrito. Eu quero saber qual a relação entre eles. É uma relação bem simples, o meu interesse é demonstrá-la. Então, para chegar nessa resposta, eu preciso de uma etapa intermediária. Eu vou considerar um ângulo inscrito, mas de um caso bem especial, passando pelo centro da circunferência. Então, aqui eu vou chamar apenas de alfa. Então, é uma etapa anterior para entender como é que funciona isso aqui. Então, ali está o meu ângulo inscrito e o ângulo central está aqui. Estou falando dessa situação, eu vou chamar isso aqui de beta. Uma observação. Quando eu tenho um triângulo isósceles, esse é igual a esse, esses ângulos da base são iguais. Então, se aqui é alfa, aqui também é alfa. Então, eu trouxe aqui um resultado de triângulo isósceles. Os ângulos da base são iguais. E eu tenho um triângulo isósceles aqui na minha figura. Olha só, isso aqui é raio. E isso aqui também é raio. Então, esse é igual a esse. Então, esses ângulos da base são iguais. Isso aqui é alfa. Vou olhar para esse triângulo aqui. Deixa eu colocar um ângulo adicional aqui. Vou chamar de gama. Então, eu tenho que alfa mais alfa mais gama são 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo são 180 graus. E aqui, eu também tenho 180 graus nesse beta mais gama. Então, eu tenho que beta mais gama também são 180 graus. E agora, faço uma comparação simples. Esse é igual a esse, esse é igual a esse. Então, esses aqui são iguais. Dois alfas igual a beta. Cheguei a uma relação. Dois alfas igual a beta. Olhando bem a figura que eu estou utilizando, beta é o ângulo central. Alfa é o ângulo inscrito. Eu percebi que, pelo menos nesse caso, eu já tenho que 2 do alfa é o beta. Só que aqui eu usei muito forte o fato de que eu passo no centro da circunferência. E esse meu não passa. Aqui não passa. Aqui não passa. Como é que vai funcionar? Vou fazer um outro desenho. Aqui está o meu ângulo inscrito. Aqui está o meu ângulo central. Eu quero descobrir a relação entre esse beta aqui e esse alfa aqui. É um caso mais geral do que o anterior. Porque aqui, olha, aqui passa em cima do centro. Para fazer isso, eu faço um caso recair no outro. Eu preciso repetir a figura aqui. E eu vou repetir a etapa anterior da seguinte maneira. Eu divido assim. Olha só o que eu fiz. Eu vou olhar que aqui eu tenho um beta 1. Aqui eu tenho um alfa 1. Aqui eu tenho um alfa 2. Aqui eu tenho um beta 2. Eu vou repetir a etapa ali de cima duas vezes. Porque se eu olhar para só isso aqui, aqui eu tenho alfa 1 ângulo inscrito. E olha aqui. Aqui eu tenho beta 1 ângulo central. Eu vou olhar apenas para essa metade aqui primeiro. E você nota que nessa metade aqui é daquele caso que passa pelo centro da circunferência. De tal maneira que vale essa relação aqui de cima. Eu tenho que 2 do alfa 1 é igual ao beta 1. Você tem mais uma chance de entender o que eu acabei de fazer. Eu vou olhar agora só para o lado de cá. Quando eu olho para cá, esse alfa 2 é ângulo inscrito. E daquele caso bem particular, que passa aqui, olha, em cima do centro. E esse beta 2 é ângulo central. E nessa situação que passa pelo centro, eu já sei que vale essa relação. De que 2 do alfa 2 é igual ao beta 2. Eu vou somar tudo isso. 2 do alfa 1 mais alfa 2 é igual a beta 1 mais beta 2. O que é o alfa 1 mais alfa 2? É o alfa. 2 do alfa. O que é o beta 1 mais beta 2? É o beta. Então, de fato, vale aquela relação mesmo quando eu não estou passando em cima do centro. 2 do alfa é igual ao beta. Isso aqui é o alfa e 2 do alfa é o beta. Ou seja, se aqui eu tenho 60 graus, esse aqui é 30 graus. E essa relação valerá sempre. Aqui eu tenho o alfa, ângulo inscrito. Aqui eu tenho 2 alfas. O ângulo central associado. Tem uma outra situação que fica para outra aula. Que é a que eu fiz. 1 caso, 2 casos, ainda existe um terceiro caso. Mas ele continua preservando o fato de que 2 alfas é igual ao beta. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal para ver, por exemplo, qual é esse terceiro caso que existe. E é isso daí. E é isso daí.